Esta é a nossa nova travessa de barcos de maratona, em que nos permite afinar o leme de uma forma mais fácil e mais rápida. Como podem ver, este leme está desafinado. Para afinar, basta apenas uma chave de pedra. Primeiro de tudo, temos que soltar o serra-cabos, para que o cabo possa correr entre a peça. De seguida, rodamos o leme, até ficar alinhado lá na frente. Para um ajuste mais preciso, podemos utilizar o dedo, ou então um alicate. Para um twist, é só apertar o serra-cabos e está pronto.